E aí e se eu ver onde vai cair aqui uma caninha porque é um lugar mesmo galera E aí 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 Tchau. 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 Não é mole não, nesta... A rapadura é doce, mas não é mole não. Ô Bá Lá... mais um um monte de peito um monte de peito que salvou o CR7 um 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, tchau. Poxa, demorei muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.